Pedaço de sonho que faz meu querer apontar a vida Ai, ai, ai E tem esse abraço que a luz me despedida Perceba contigo pra passear Eu te curro, eu pego e falo de faltar Ai, ai, ai Eu te curro, eu pego e falo de faltar Eu te curro, eu pego e falo de faltar Eu te curro, eu pego e falo de faltar Perceba contigo pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando há que encontrar Eu te curro, eu pego e falo de faltar Eu te curro, eu pego e falo de faltar A vida vai ganhar Entende-se abraço, casa, se desce de baleada De nada contigo pra fascinar Eu juro que o meu tempo pode não te faltar Vai ganhar Você vai Eu só quero o leve da vida vai ganhar Você vai Eu eu só quero o�� Eu só quero o meu tempo pode não te faltar Eu só quero o Senhor Você vai E eu A vida vai E eu O que é isso? 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 O que é isso?